É 370, é 370, um homem trabalhador É 370, é 370, trabalho, experiência É 370, é 370, presentes na luta do jogo É 370, é 370, Saratini é do povo, pode nele confiar Seu trabalho é honesto, não cansa de trabalhar Criou o bilhete único, a tarifa social Criou o auxílio gás no seu mandato Faz demais, como é que eu boto eleito? É 370, é 370, um homem trabalhador É 370, é 370, trabalho, experiência É 370, é 370, Saratini é competência É 370, é 370 Isso é eleitor, para deputado federal, vota em Saratini 370, presente nas lutas do povo Nas comunidades, nos bairros, na capital Nas cidades do interior Defende a democracia E é do time do Lula Até a vitória Até a vitória